Saiu do aeroporto municipal de Piracicaba, no interior paulista, por volta das 9 horas da manhã, com destino ao Pará. Sete pessoas estavam a bordo, incluindo cinco da mesma família. O empresário Celso Silveira Mello Filho, de 73 anos, acionista do Grupo Cozã, uma das maiores empresas de gás e energia do país. A esposa dele, Maria Luisa Meneghel, de 71 anos, e os três filhos do casal, Celso e Fernando, de 46 anos, e Camila, de 48. O piloto era Celso Elias Carloni, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Dedino Gulo, de 24. Todas as vítimas morreram carbonizadas no local. A aeronave, fabricada em 2019, estava regular na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e tinha passado ontem por manutenção. A queda, 15 segundos depois da decolagem, levanta a suspeita de uma pane nos motores. Aändara do casal, com